Bom vamos lá vídeo de última hora uma bomba no mercado na indústria dos videogames Cyberpunk 2077 retirado da PSN galera ó hoje a mais ou menos isso a mais ou menos uma hora atrás dia 18 de dezembro de 2020 meia-noite e 42 a gente tá vendo algo histórico tanto para o lado bom quanto para o lado ruim já vou explicar para vocês o cyberpunk que é um jogo triple A um jogo enorme acho que cara em termos de hype eu acho que foi o maior jogo lançado recentemente e ele foi retirado completamente o mercado pelo menos da Sony a loja você procura acabei de procurar aqui o Cyberpunk 2077 e você não consegue encontrar ele na loja ele foi retirado EA Sony vocês sabem que a galera tava tendo um problema aí para pegar o reembolso do jogo isso porque é precisa ser acordado entre as partes né por exemplo a CD Projekt Red a Sony a Microsoft a galera no PC acordar esse reembolso que não estava acordado entenderam EA Sony preferiu retirar completamente o jogo da sua loja vamos ver o que a Sony tem para que abrir a falar aqui abre aspas para ela a Sony se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes e por isso nós vamos começar a oferecer o reembolso integral para os jogadores que adquiriram o Cyberpunk 2077 via PlayStation Store a Sony também vai remover o Cyberpunk 2077 da PlayStation por tempo da PlayStation Store por tempo indeterminado fecha aspas para Sony galera vocês tem noção que nem o Fallout isso isso não aconteceu nem com Fallout 76 a gente tem aí outros jogos mais ou menos quebrados Marvel's Avengers o Enten o próprio Fallout 76 não chegou a gente não viu a gente nunca viu isso acontecer no mercado um jogo triple-A do tamanho do Cyberpunk ser retirado da loja e eu creio que foi é em virtude de todos os problemas que a gente tava tendo aí com o reembolso a galera reclamando a gente sabe que melhorou um pouquinho mas a Sony ainda tem políticas bem restritas com relação a esse reembolso diferente da Microsoft a Microsoft já tava oferecendo imediatamente eu tava ouvindo relatos lendo relatos do pessoal que tava pedindo reembolso lá na loja da Microsoft e tava recebendo de forma imediata completa porém com a PSN tava sendo mais difícil EA Sony tomou essa decisão que eu creio ser uma decisão acertada no momento uma decisão triste como eu falei para vocês porém acertada de retirar o Cyberpunk 2077 da PSN porque ele está praticamente injogável agora a gente vê inúmeros relatos das pessoas que compraram e não estão conseguindo jogar o jogo isso por conta dos problemas os bugs os creches a baixa resolução eu quero lançar um vídeo aqui no canal das promessas que a CD project red fez no cyberpunk que isso já torna um marketing mentiroso prometeu e não trouxe para o jogo isso é uma uma lista bem extensa de coisas que você já consegue encontrar na mídia galera os sites os youtubers listando todas essas promessas que não foram simplesmente não foram cumpridas e agora a gente chegou aí no cara no estupim da coisa né a gente viu assim jogos por conta de certificação direitos autorais jogos sendo retirados das lojas tanto da Microsoft da Steam da própria PSN mais um triple A desse tamanho jogo milionário bilionário movimentando muita grana um dos maiores lançamentos dos últimos anos em questão de hype essa é a primeira vez que a gente tá vendo e que sirva de lição esse erro eu até falei recentemente aqui no canal que a gente tá passando por conta desse clima do cyberpunk não é um cara para quem vive da indústria os jogadores o ambiente tempos nebulosos né eu particularmente não vejo a hora que passa isso porque eu fico pensando cara os desenvolvedores que passaram anos dedicando aí se dedicando ao cyberpunk 2077 com um tanto amor e agora cara o jogo removido a gente sabe que essa em carta aberta aí da CD project um relatório aí com os investidores que essa foi uma decisão aí dos acionistas da empresa né dos engravatados lançarem o jogo eles sabiam como tava antes do jogo ser lançado antes de todo mundo cair metendo pau no jogo aquele vídeo que eu tive problemas inclusive com a fanbase do cyberpunk parte da galera é não recebeu muito bem na época naquele dia né três dias antes do lançamento quatro dias você não podia falar mal do jogo eu até falei falei ó estranho pessoal receber o jogo e não poder escolher a plataforma só receber no preço no PC não poder mostrar a sua captura de gameplay é muito estranho você podia fazer a sua review as suas impressões porém só no PC e você não podia mostrar a sua própria captura de gameplay pessoal tá até brincando infelizmente agora o jogo virou um meme né pessoal tá até brincando que o cyberpunk agora exclusivo de Xbox de PC não tá mais disponível pelo pelo menos na loja da Sony PSN não tá mais disponível de forma digital cara isso é e eu fico muito triste pelos desenvolvedores pela CD project Red como eu falei para vocês mas isso vai servir como um alerta para grandes desenvolvedoras aí que abusam do sistema né lógico que a Sony tá tomando agora a decisão certa em remover o jogo mas o jogo passa por um crivo lá para uma por uma aprovação para estar disponível na loja e esse crivo tem que melhorar mais porque que o jogo tá disponível nas lojas tanto da Microsoft quanto da Sony se ele tava em jogável vocês acham que ninguém viu lá que o jogo tava em jogável todo mundo sabia CD project Red a Sony todo mundo parabéns para a Sony tomou a decisão certa agora corrigiu aí de repente um erro e as coisas vão melhorar para nós os consumidores a partir de agora porque esse crivo vai ser mais difícil de um jogo mesmo ele sendo enorme agora com esse exemplo do cyberpunk é quebrou um dogma um paradigma que esses grandes jogos por exemplo são intocáveis né por exemplo na loja e foi retirado e agora com certeza vai servir de lição para outras grandes franquias grandes produtoras grandes jogos vão ficar espertos antes de lançar aí os jogos para os clientes comprarem você compra um jogo paga e 250 reais ou mais que não é barato e você simplesmente não consegue jogar o jogo no seu console a gente já sabia que o cyberpunk 2077 não não seria essa maravilha nos consoles base Playstation 4 e Xbox One base mas a gente imaginou que ele seria ao menos jogável e nem isso ele tá sendo agora resta saber o que a Microsoft imaginem o B.O. que deu pessoas os clientes pedindo aí os jogadores em bolso para a Sony imaginem o caos que foi isso e tá sendo isso para eles terem retirado o jogo da loja amanhã hoje né no caso ou nessa semana ainda a gente pode ver uma posição da Microsoft o que é um desastre não só para CD Projekt Red principalmente para eles mas mas para a a indústria dos videogames né tanto para um lado quanto para o outro algo muito triste que tá acontecendo mas é com esse erro vocês perceberam que a indústria vai aprender as produtoras vão aprender com esse erro da CD e eu espero que a CD Projekt Red possa tomar aqui de tempo o prejuízo né a reputação da empresa grana espero que eles consigam corrigir esse erro aí minimizar esse dano de alguma forma daqui para frente agindo da forma mais honesta possível com os jogadores a CD Projekt Red que construiu vocês conhecem com o The Witcher principalmente o The Witcher 3 que foi a cereja do bolo uma reputação cara era uma empresa exemplo e eu agradeço eu sou grato a CD Projekt Red porque ela mudou pensamentos no mercado a favor do consumidor e outras empresas tiveram que seguir esse mesmo exemplo e agora a CD Projekt Red aí uma ambição cara de um jogo de ser um jogo enorme é um sucesso de vendas já né o jogo vendeu mais de 8 milhões mas daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer com a empresa o jogo amanhã ele pode ser retirado da da Microsoft também e aí e agora CD Projekt Red e agora indústria e esse seja um exemplo para todos e de project Microsoft a galera do PC Sony e para nós os consumidores também é e no fato da gente tá raipando jogos aí eu falei para vocês o Kojima disse isso o jogo começa antes do seu lançamento no hype mas tudo tem um limite e vocês acham pessoal vou esperar vocês nos comentários tá bom vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo de última hora aí é um improviso para dar essa notícia bombástica para vocês e outras coisas interessantes sobre o mundo dos outros games em geral vou ficando por aqui é triste pessoal tchau tchau tchau